Já era tarde quando eles disseram Passamos pra outro lado Parecia um dia normal Pra todos naquele lugar Nada iria acontecer Mas de repente Veio um grande temporal E quem estava no barco acostado ficou Gritaram atemorizado E agora o que fazer? Jesus está dormindo Se Ele não acordar Iremos morrer Mestre acorda, nos socorra e vem nos ajudar Pois sabemos que esse vento a te ouvirá Jesus acalmou o mar E aqui entrou o vento Pois a fé deles estavam a provar Creia, mesmo que o vento esteja soprando Mesmo que teu barco esteja balançando Mesmo que nada esteja ao teu favor Creia, que este vento a te ouvirá Creia, que este vento a te ouvirá E na tua vida Ele só permanece Com a permissão do Senhor E pode vir a tempestade que vier Chegou o momento de usar tua fé Porque tua história não acabou Deus ainda está no barco E na tua família Ele acalma a tempestade O impossível vai acontecer O impossível vai acontecer Pode confiar Jesus está no barco Vai te socorrer E pode vir a tempestade que vier Chegou o momento de usar tua fé Porque tua história não acabou Deus ainda está no barco Pode descansar Ele acalma a tempestade E aqui a tal mar Pode confiar Jesus está no barco Pode descansar Na tua casa Ele acalma a tempestade No teu casamento Ele acalma a tempestade Na tua vida Ele acalma a tempestade Na tua família Ele acalma a tempestade O impossível vai acontecer Pode confiar Jesus está no barco E vai te socorrer Vai te socorrer Ele vai te socorrer Vai te socorrer Ele vai te socorrer Ele vai te socorrer